A raríssima cena de morte do jogador no pé de Playstation 2 é sem dúvidas nenhuma o maior desafio aqui do canal Geração Gamer. Se você não tá ligado, semana passada ficamos muito, mas muito próximos de conseguir finalmente mostrar essa cena em Full HD e descobrir o que acontece antes e após essa cena. Se realmente o jogador morre, se ele sofre uma parada cardíaca, se ele acaba suas energias e simplesmente desmaia em campo, se ele volta a jogar outros jogos ou se literalmente ele some da sua escalação. Muitas pessoas se perguntam, outras pessoas tentam encontrar outros resultados, outras respostas pra essa cena cabulosa. Outros inscritos e também seguidores lá no meu Instagram que assistiram o vídeo na ocasião comentaram após, mano, eu não vi na edição e muito menos quando eu tava gravando, mas na disputa de pênaltis, na grande decisão, quando a gente já não achava que tinha um mínimo de esperança, eis que o Eto'o começou a sentir aí pelo menos os joelhos e chegou a agachar, que é o primeiro sintoma, que é o primeiro movimento pra acontecer essa raríssima cena. Vocês comentaram, eu analisei e eu falei, mano, a gente não pode abandonar esse desafio, a gente tem que buscar, a gente tem que conseguir, a gente vai conseguir. Não tem outro objetivo enquanto essa cena não acontecer aqui no canal, a gente não vai se cansar. E hoje temos um objetivo, além desse, muito mais promissor. Nunca jogamos uma liga pra conseguir o objetivo e hoje vamos sim, mano. Já que na Copa disputamos várias e várias prorrogações, porém acabou. Chegou na decisão, a gente sabe muito bem que o Ronaldinho, que o Messi e que também o Eto'o estavam com um acúmulo de energia, de cansaço no máximo, literalmente no máximo. Se tivéssemos mais um jogo, quem sabe essa cena aconteceria. Porém a Copa acabou, a final se foi e agora só numa liga. É isso mesmo, vamos jogar hoje numa liga onde tem muitos e mais jogos. A gente vai jogar vários, a gente vai conseguir. Se não conseguir, a gente vai continuar, vai continuar até aparecer finalmente. Se você tá comigo, detona no like, se inscreve, ativa o sininho e comente o que você acha dessa cena bizarra, bizonha que a Konami colocou. Que muitos acham que pode ser cansaço, outros acham que pode ser morte ou uma parada cardíaca, literalmente, cabuloso. Bora pra cima, mano. Já estamos aqui só mostrando que o Eto'o, o Ronaldinho e também o Messi lá abaixo, todos eles estão com os quesitos relacionados à lesão e a cansaço no nível 1, que é o mínimo possível aqui no PES 2005. Outra coisa interessante que a gente vai ativar, ó, partidas de Copa durante a temporada, que é pra não deixar o calendário muito vago. Um jogo hoje, outro daqui a duas semanas, o cara vai simplesmente recuperar todo o seu cansaço. A gente não tá de bobeira, literalmente. Ativamos a Copa justamente pra isso, ó. Se liga, vai ter jogo aqui na Copa e também o mesmo dia, na mesma semana, vai ter mais um jogo da Liga, o que faz os caras se cansarem ainda mais. Tá aí, ó, a partida acabou, a gente perdeu por 1x0, mas o placar aqui é o de menos, se bem que até perder pode ser mais ajudado que atrapalhar, já que os caras vão ter muito desânimo, vão estar desanimados e com certeza não vão se desempenhar tanto. E, cara, a gente vai ter muita sorte. Mano, hoje não tem como. Hoje a gente vai conseguir mesmo. Na moral, cara, primeira partida, só uma partida. Olha só o Messi, o Ronaldinho e o Eto'o, o acúmulo de cansaço que eles já têm. Essa barrinha marrom que fica embaixo da verde de resistência. Pode ser doideira minha, cara, mas se liga, o Eto'o já tá sem condição física nenhuma, cara. Ele já gastou toda a sua energia, nem foi na bola, ó. Correu reto e tropeçou ali no calcanhado. O cara já ficou desmaiado no chão. Segunda partida que terminou, novamente a gente perde por 1x0, mas eu só tô correndo com os três caras. Eu não tô tentando fazer gol, nem ficar me defendendo. Caraca, mano, caraca, mano. Terceira partida a gente vai agora e se liga, o Messi tá seta pra baixo e os caras já passaram da metade do acúmulo de cansaço. Presta bem atenção, cara. A partida rolando aqui com o Atlético de Bilbao. A gente acumulando muito cansaço. Vocês que estão assistindo e eu que tô jogando, cara. Eu tô já meio que tremendo, velho. Tô numa expectativa danada. Pra quem não tá ligado, a gente tenta isso aqui há mais de um ano e parece. Dá um sentimento que hoje consegue. O acúmulo de cansaço tá gigante. A hora que a gente chegar nas fases de Copa e tiver uma prorrogação ainda, mano. São dois jogos na mesma semana. Com certeza os caras vão estourar aquela barrinha e vai acontecer finalmente essa cena. Jogadores saindo 0x0. Dá uma respirada e olha só no calendário. Já fizemos três partidas e estamos na quarta e já já a gente chega na Copa. Caso o cara não faça essa cena antes disso. Vamos ver como tá aí. Maluco do céu, velho. Os três estão seta neutra. Mas se liga, o Messi por tá seta baixa pra baixo no último jogo. Ele é o mais cansado. Tá um pouquinho acima do Etor. E o Ronaldinho na teoria ali empatado com o Camarones, cara. Jogadores saindo em campo. Olha só o Ronaldinho na tela, mas tá andando normal. Não tá aquela simulação que os jogadores já fazem de tá mancando, levar a mão no joelho. Pelo menos ele tá 100%, entre aspas, aí no final do primeiro tempo. Climão fechou, hein. Derrubaram o Messi e o Messi já foi pra cima do cara, mano. Que bizonho. Os caras tão saindo foco ali pra ver se veio algum jogador. Ó, o Etor tá andando normal. Tá andando normal. Não levou a mão no joelho como no último vídeo. Estamos muito próximos da Copa e agora bora ver. Cara, mano, o Messi. O Messi tá se aguentando. Eles mantiveram, assim, a mesma resistência do último jogo. Aparentemente tem que chegar mais alguma coisinha, mais um detalhe, uma seta pra baixo, de repente, pra ele atingir o 100%. Sempre essa posição. Esse zagueiro sempre nessa posição se cansa muito. É por isso que a gente vai colocar um dos três ali, ó. Justamente na posição do Oleguerra e vamos ver se ele cansa mais realmente naquela posição. Acabou a partida, caras. Novamente de olho nos jogadores do Barcelona, em especial o Messi, o Etor e o Ronaldinho. O Messi jogou o tempo inteiro, desde o primeiro tempo, ali como zagueiro, na posição onde o Oleguerra cansou muito. Mesmo a gente não tendo alterado os dados dele. E outra coisa que eu não vi, cara. O Rafa Marques tá seta totalmente pra baixo agora. E ele também tá no mesmo patamar de cansaço que o Ronaldinho Gaúcho, que também tá seta pra baixo. E o Oleguerra, além de estar nesse patamar, ele também tá lesionado. Eu sinto que a gente tá muito próximo, cara. Na moral, a gente tem esse jogo, depois o Atlético de Madrid e depois a semana oito com dois jogos. Moleque, moleque! Ele lesionou o Messi, esse cara doido. A gente tava fazendo a corrida aí com o Messi justamente pra cansar ele ainda mais. E ele tá saindo carregado de maca. Mas ainda não teve, é claro, a cena. Tá longe disso, é uma cena normal que o Messi se lesiona. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Confere, mano. Ele tá ali, ó, sendo atendido fora do gramado. Estamos chegando, meu irmão. Estamos chegando. Olha o ET, ainda sem face, ainda jovinho, novinho, novinho. Tá ali fora de campo. Vamos ver se ele vai ter condição. A nossa expectativa é que seja, mano, seta amarela. Tem que ser aquela cruz amarela de lesão. Se for a vermelha, ele automaticamente vai descansar. Vai ficar fora dos próximos jogos. Vamos tocar aqui a bola pra fora pra gente ver. Opa! E o Messi tá voltando, mano. Tá voltando e cruz amarela. Assim como a gente queria. Excelente notícia. Fizemos um pênalti. Foi expulso aí o Van Bronckhonst. E caiu novamente o Messi, mano. Olha o Messi de novo. Não vai mostrar... Ah, não mostra o replay, cara. Deu cruz vermelha pra ele. Agora saiu carregado na maca. Cara, e o jogador... Ah, tá. Tá em espanhol. Ele tá lesionado. Vamos ver, mano. Messi, Messi fora. Além do Van Bronckhonst foi expulso ali por um pênalti. Terminou aí a partida. Os jogadores do Barcelona, é claro, tristes, mano. A gente jogou com o A-2, aliás, já que o Messi saiu. E olha aí o Eto'o. O Eto'o deu uma olhada pra trás, mas também não tá, velho. Ele não tá mancando como mancou no último vídeo. Já que o Messi, ó, seis semanas, cara. Seis semanas são coisas pra caramba. Uma semana atrás da outra, ele praticamente não volta no campeonato mais. Olha o Eto'o, papai. Cê tá totalmente pra baixo e 100% praticamente. Tá no limite. É agora ou nunca, velho. É agora ou nunca. Até o nosso goleiro tá cansado. Quis o destino que essa partida aqui temos a enorme chance de conseguir a cena, cara. Fosse contra o Atlético de Madrid. É um clássico, né? Vamos ver o que vai dar nessa treta. E, mano, agora jogando com o Ronaldinho, saca só. Ele tomou uma trombada e a gente recebeu um pênalti. Vamos ver se a gente faz o gol aí com R10. Bola cara e embolou na trave. Mas o cansaço dele tá aparentemente maior que os outros, né? O foco da câmera tá em cima dele, mas o Ronaldinho ainda não apareceu. Apareceu agora. Não mostrou, mano. Não mostrou as pernas. Como eu falei, cara, é uma cena raríssima. Não vai ser tão fácil de conseguir ela. Mas a gente tá muito perto, moleque. Muito perto mesmo. Ou melhor, cara, essa é a partida da Copa. São as duas semanas na sequência. A gente já jogou dois, quatro, seis, sete jogos. Faltam dois aí nessa Copa. E se não conseguir nessa, cara? Depois de duas semanas já tem mais dois jogos na sequência. Lembrando que toda Copa a gente vai ser malandro. É jogo único, ó. A gente vai jogar, mano, na malandragem. Literalmente pra tentar a disputa de pênaltis. Tamo junto, cara. Aguarde o próximo episódio que vai ser mais louco ainda. Essa cena é bizarra.